Música 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 A vontade Salve Zé, bom dia A vontade rapaz Seu Zé, hoje com base no que eu tenho observado Eu queria começar uma conversa com você de uma forma um pouco diferente Existe, por exemplo, você já falou várias vezes Que você, devido ao psiquismo do médium, você se coloca de uma forma mais agressiva Você fala com... você passa seu conhecimento através do psiquismo dele Entendemos que, quando eu falo do psiquismo do médium, é que o médium seja agressivo Vamos deixar isso bem acentuado O choque da minha energia com a energia do médium Que está impregnada, a energia do médium, do seu Edson O campo dele está impregnado com a egrégora consciencial Que o auxilia ante o molde do psiquismo dele atual O que eu estou tentando dizer? As pessoas que recorrem a ele A família Sim Os amigos Os estranhos Enfim Os seres humanos A egrégora consciencial não só do médium Também molda de alguma forma o manifesto do Exu Entendo Mas, Zé, dá a seguinte forma Mas ao mesmo tempo, seu Edson era gaúcho Perdão, é gaúcho Sim Perdão pelo era É gaúcho Nasceu no sul Hoje reside em Salvador As caracteres dos Exus São extremamente diferentes Perante o manifesto Você acha que eu mudei alguma coisa? Eu não mudei nada Mas Com o tempo Eu, Exu Zé Pelintra das Almas Terei que não agradar os outros Porque eu não sou palhaço Mas Me moldar de uma forma Para me fazer mais Aceitável Ante os egos e grais de consciências Que vão recorrer Aos préstimos mediúnicos Deste rapaz Provavelmente Não quer dizer que o baiano é violento Não Nem o seu Edson Perante o psiquismo é violento Mas há uma tendenciação De eu me tornar mais Agressivo nas palavras Não estúpido Incisivo nos atos Não arrogante Sim Por que que eu quero entrar nesse mérito com você? É uma energia Não é uma Propriedade de caráter É uma energia Isso é para todos os Exus Nós vamos se moldando conforme As circunstâncias Mas eu não perco a minha característica íntima De autenticidade Está claro, menino? Sim, senhor A vontade É, como eu ia dizer Por que que eu quero entrar nesse mérito com você? Eu já converso com você Já tem um bom tempo O Edson já Já o conhece Há um bom tempo Mas se eu sou uma pessoa Que nunca falei com o Zé Qual é a característica Principal Não só do Zé Mas em geral Falando no aspecto geral Que eu poderia entender Que eu estou realmente falando Com o irmão espiritual Que se apresentou Por exemplo Você realmente É um Que está se passando Por uma roupagem de Zé Pilinto E é um espírito Que já trabalha na lei Se outro irmão Que não é Tão, digamos assim Que não trabalha Que ainda não aceitou E se vem passando por um Zé Como eu consigo ter essa diferenciação? É simples Se tiver algum claro evidente Vai ver que eu não estou vestido Conforme as características Da imagem de Zé Zé Pilinto Que as pessoas falam Nem muito menos Ao ser que existiu Realmente Veridicamente Como Zé Pilinto Ou José Pilinto Não Mas seria Eu me visto E me transpareço No plano astral Nesse exato momento Eu estou a quase 6 metros Desse médium Com uma roupa futurista E semelhar Como vocês falam Em semelhança Com a do Gói A polícia de vocês É assim que eu ando Pelo menos como Zé Pilinto É Raríssimas vezes Na mediunidade desse médium Eu tive um manifesto Como vocês conhecem Me caracterizando A visão de outros espíritos Como o Zé Pilinto Todo de banco Chapéu Panamara E desse vermelho do pescoço Pra que isso? Se eu não sou assim E eu particularmente Não me compraso com isso Isso não descaracteriza Zé Pilinto No plano astral O que caracteriza Zé Pilinto No plano astral É o seu trabalho O seu teste A roupa não fala por mim Eu acredito Que nem pelo Zé Pilinto Não adianta vestir-se bem E nutrir-se Em senso de realidade Ante o convívio Com o alheio Muito mal Sendo educado Pelas maledicências Principalmente Pela arrogância E prepotência Você entende, menino? Sim Outra coisa Nos nossas sequências De diálogos Eu não vou usar Muito mais a gargalhada Ao ponto de exterminar Com isso Por quê? Porque desagrada Alguns Ou porque está Desagradando outros Ou agradando não Eu vou me readaptando Até mesmo Com os fóruns Dos seus ouvintes Não é que interessante E também Eu vou me readaptando Conforme O impacto energético De campo De egrégora Que os ouvintes Mesmo a distância Em seus lares Mesmo sendo gravação Como vocês falam Podem ter Como referência De algo A ser odiado Respeitado Seguido Desleixado Ante a mediunidade Do seu Edson A mediunidade Ela é em amplitude As tuas qualidades De médium É que são muito amplas Ao umbigo Ou a testa Ou ao coração Você entende, meu jovem? De certa forma Sim, mas É um trabalho De energia Se é um trabalho De energia E a mediunidade A sensibilidade Envolve isso É óbvio Que a incorporação Não envolve só O mentor Ou o pretenso mentor E o médium Envolve toda A egrégora Que os coliga Envolve até Os não afins Porque a tua Não afinidade Em mim Ela não me bloqueia Mas ela me molda De um jeito Que eu não lhe ofenda Como assim Eu não ofender você? Tipo Já que você Não acredita em mim Não acredita Na egrégora No arquétipo Por que que eu vou Me fantasiar Desepelindo? Então eu venho Como um homem Falar com você Mesmo que você Não acredite Pelo menos o respeito É o início De um bom entendimento Verdade Você entende isso Menino? Sim Então por ser Nesse sentido Que eu me caracterizo Conforme for A circunstância Isto não é Fingimento Das entidades Porque tem milhões De entidades Que utilizam isso Até hoje Não tem problema algum Vocês humanos Fazem isso A diferença É que o humano Que não é inferior Carnado Usa com a pretensão De manter uma falsidade Que não é Manter algo Que não é Demonstrar uma essência Que não nutre E nós usamos Uma essência Que vocês almejam Nutrir Mas não conseguem Ou ainda Deturbam Conturbam Em nutrição E acabam Exteriorizando Como algo Com muita pretensão De ser melhor Nós somos O intermediador O Exu O Exu Não deixa De trazer Uma certa Harmonia E equilíbrio As maledicências Ou as pretensas Grife isso Pretensas Formas de caridade humana Ou de bondade Também Você entende Rapaz? Sim Então É fácil Identificar Posso falar De mim Zé Pilintras Das almas E quando eu digo De mim Posso falar Tela linha Dentro da egrégora De Zé Pilintra Concepcional Então é de um grupo Envolvendo todo o Brasil E até fora Porque Zé Pilintra Se manifesta No Peru Na Venezuela No Canadá Nos Estados Unidos Tá ouvindo, menino? Sim Na Argentina No Uruguai E se não me engano Já tem até Manifestações na Rússia Na Polônia Só que é óbvio Que são imigrações De brasileiros Pra lá Que vão Através dos caracteres Sendo admirados Por descendentes Daquela terra Que são médios Também E acabam Acatando Aquela egrégora Para uma adoração Admiração Ou para seguir E os seus mentores Vendo isso Vão fazer o que? Para ficar mais Caracterizado Ante o momento De fé Do ego Porque é apego Vão se caracterizar Como Zé Pilintra Um pouco abrasileirado Mas muito russo Um pouco abrasileirado Mas também Com um toquezinho Norte-americano Um pouco abrasileirado Mas também Com um toquezinho Dos hermanos Dá para entender isso, menino? Sim O médium Não vai estar se fingindo Nem muito menos A entidade É ferramenta de trabalho É simples Agora uma característica Que todos os Zé Têm Autenticidade E a sagacidade Entre o que fala Vocês chamam de uma forma De uma forma esdrúxula Malandragem Eu chamo de sagacidade De filtrar E se infiltrar Nos diversos níveis De consciência humana De consciência humana E isso Todos os Zé Realmente Foram Zé Pilintra São exímios Assim como qualquer Exu A vontade, menino Entendo Entendo Porque da seguinte forma Tendo Tendo essa explicação Tendo essa explicação referente A falange de Zé Não é a mesma Do turco A do turco Não é a mesma Do argentino E a do argentino Não é a mesma Do japonês E do japonês Não é a mesma Do brasileiro E assim por diante Se isso acontece Nas fracas de vocês No plano espiritual Não é diferente E ainda No plano espiritual Não necessariamente Necessita Do processo geográfico Para ver uma diferença Dentro de uma falange de Zé Existem níveis e subníveis De realidade De interpretar O que vocês chamam De existência e vida Tem Zé Pilintras E quando eu digo luz É a luz de dentro Não é a luz Que vocês veem para fora Que tem muito mais luz De autoesclarecimento De que eu Mas eles ainda são Muito, vamos dizer Coligados A forma, a moda E maneira Até mesmo de se vestir Como de trato Ou falam num sotaque Um pouco pernambucano Ou alagoano Ou em alguma egrégora Lembrando um bom malandro Da Lapa Do Rio de Janeiro Isso é errado? Zé Pilintras das Almas Não É ferramenta Eu não exercito disso Mas Eu já usei isso No plano espiritual Antes de eu me manifestar Nesse menino Que é um jovem Tem 40 anos Eu não tenho essa idade Em espírito Se para vocês Ficar mais Vamos dizer Entendido Eu tenho muito mais tempo De que o seu Edson Não de espírito Para espírito Mas de trabalho Em atuação Entendo Então No momento Que o ser humano Perdão Entender que Dentro dos níveis De Exu E de entidade Seja a linha Que for Exige níveis De entendimento De realidade E de vida A verdade Passa a ser Absoluta Algo Fragmentado Em alguma coisa Alguma coisa Que no mínimo Para quem vive Na verdade Ele faz bem Agora nem tudo Que lhe faz bem Serve de antigo Tu ao outro Pode ser um veneno Corrosivo E muito Que lhe faz Muito mal Pode ser um Enixir tônico De revitalização A outras pessoas O que é a verdade De fato Tá explicado menino? Sim senhor Tendo um cuidado Com aqueles irmãos Que vão começar Estão começando Estão buscando Aprendizado Na Seja na Umbanda Ou em qualquer outra Religião Ou simplesmente Quendo desenvolver O seu lado espiritualista Geralmente Eles vão ter Essa dúvida Será que eu estou Conversando com um irmão Que realmente Trabalha na lei Que é alguém Que eu possa ter Uma confiança Ou que Alguém que está Querendo se passar Por eles Para estar tendo Digamos assim Algum aproveitamento Energético Em relação a mim Ou satisfação De algum dos deles Não entenda amigo Primeiro A lei A lei A lei de Exu Não é presa Ao bem Nem ao mal Humano Sim Quando eu falo humano Entenda Muitos Exus São humanos Nem todos Nem todos E quando eu digo Nem todos Há uma mescla No plano espiritual De entidades Milenares Que passaram Por este planeta Que não podem ser Chamadas de humanos Em sentido De forma física Se dessemos A essa propriedade Em si Como também Há uma mescla De seres E essas terrestres Que trabalham Junto com Exus E outras entidades De várias linhas espirituais Que não necessitam Suas leads No plano astral Transfigurar um corpo Ilusório Como humano Loiro Branco Preto Azul Amarelo Não importa Para nós Sim Deixando isto Bem acentuado Antes de ser bom Seja justo Consigo mesmo E transpire Essa justiça Ao ponto De se calar Quando tu tiver A pretensão De se sobrepor Teve a pretensão Cala a boca E falar Quando você Não tiver A intenção De se mostrar Em outras palavras Expresse-se naturalmente Levando em frente A nossa conversa Já tratamos Da questão De uma pessoa Fazer a identificação De um irmão Pelo menos tentar E quando alguém Vai procurar É O contato Com a espiritualidade Geralmente É por um pedido De ajuda Geralmente É por uma necessidade E Tendo em vista Isso A pessoa Quando vai procurar Ela está muito carente Ou seja Qualquer coisa Aonde ela chegar Que der pelo menos Um afago Ao ego Ou ao coração Dela Ela vai aceitar Aquilo Como o senhor Pode vir Está dizendo Que a pessoa Deve realizar Essa procura Essa busca Ela deve Primeiro Identificar O local Para ver se é um local Sério Ela deve Buscar dentro de si Um entendimento Em princípio O que o senhor sugere Em princípio Você já dá uma explicação interessante Ninguém dá afago Sem Emanar afeto Ninguém Proveu afago Sem doar afeto Eu creio Num princípio Deveria-se Isso é muito particular Não procurar Mas recorrer Ao outro Aos nossos semelhantes Vamos dizer assim Sempre Independente se está ruim Está bem Porque A união Faz a força Nesse sentido Que constrói Desde amigos Se encontrando Que estão felizes A pessoas Momentaneamente Passando por Crises psíquicas Emotivas Psicológicas Em grupos Particularmente A minha visão É a mesma coisa O mesmo remédio Será usado Nos dois Ângulos Aqueles que estão Bem Aqueles que Momentaneamente Se tem mal O que vai curá-los É o amor próprio O que vai medicá-los É o amor a lei Mas eu entendo Que a sua pergunta De alguma forma É referente A religiões Ou referente A instituições Filó-religiosas Em si Ou referente A um modo Uma maneira E uma forma De muitos Interpretar As necessidades De auxílio A princípio Nenhum espírito Digno Que se discernimento Da lei E da luz Reajusta A tua vida Arruma A tua existência Nós podemos Apenas ser Um auxiliar Como você Que me escuta Também é No momento Que você No físico Abriu os olhos Quando era bebê Ou até mesmo Dentro Do ventre De sua mãe Você já é Um auxiliar Da vida Tendo como Ferramenta A tua existência Eu não auxilio Coitados Eu me Contrazo Com a existência De seres humanos Você entende isso Rapaz? Sim É o meu ponto de vista Porque se eu De alguma forma Vim auxiliar Alguém com pena Pra que isso? Com dó Pra que isso? Quem tem pene Quem tem dó Já guarda Dentro de si Um sofrimento Parecido com o outro Não é igual A diferença Que é nutrido E abafado Pela pretensão De fazer a caridade Pensem nisso Compadecer-se E até mesmo Sofrer pela dor Ali é uma coisa Agora sempre Sofrer pela dor Dos outros A semelhança Já se faz Dentro de si Ou como um coitado Ou como um doente Que sofre Caladamente Porque não consegue Se passar E se amar Por si mesmo O antigo Tudo o amor próprio Não te inibe Estou falando Pra quem me escuta De ter pena Como vocês falam De ter piedade E até alguns casos Alguns se dizem assim Misericórdia Pelos outros Mas te Enguenta Te falsifica Te imanta De uma vibração Por dentro Que não lhe permite Cair Ao ponto de ter Em cima da sua cabeça A dor Ali é Dentro do seu coração A derrota Ali é Dentro da sua essência As maledicências Dos outros Do outro Mas permite Não as pessoas Ficarem embaixo Dos seus pés Mas que os seus pés Fiquem em cima Do planeta Terra Olhando os outros Nos olhos E desfazendo-se Não Dos seus sofrimentos Mas não exaltando O momento De suas dores Está explicado Isso é uma questão Muito psicológica Muito distorcida Nessa Terra Alguns podem dizer Que isso é frieza Não Isso é disciplina De amor próprio Porque como é Que você vai ajudar Alguém Berrando Como uma leoa ferida Como é que você Vai prestar Um trabalho De equilíbrio Sendo desanônico Como você vai amar Um outro Não tendo Um pingo De dignidade De se amar Por si mesmo Isso já explica Muita coisa Não é? Com certeza A vontade Menino Tocando um pouco Mais nesse assunto Seria De uma forma Mais simplista Dizer que você Age nas situações Sem se deixar Abater Ou atingir Por elas E além de agir Desta forma Eu Não coloco Nem tiro Eu Espelho Se eu lá posso dizer Como entidade Na minha Dexu Circunstâncias Que podem inspirá-la Intuí-la A pessoa Na dor A ela sair Da mesma Por si mesmo Pelas suas forças A fé Verdadeira Tem como sustentáculo O amor próprio E o amor próprio Verdadeiro Tem como ferramenta De transmutar A vida A fé A raciocinada É difícil É difícil Entre isso Não A vontade Menino Dessa forma Que foi falada Realmente A compreensão Ela não é difícil Mas Entenda que neste médium Nós temos Um parâmetro Que se eu não me engano Já foi falado Pelo senhor José da Caridade Muito peculiar E particular Ao mesmo tempo Nós temos um olhar Holístico E universalista Mesmo eu Meditando na Umbanda Em outras lindes Espirituais Perante a fé E a crença Das pessoas E também De seres desencarnados E seres encarnados Eu não me apego a nada Sim Venere a tua paz Tenha como templo Sagrado A vida alheia Adore A existência Que tu tens E certamente O que sairá de você É a contemplação Perante a vida Isso te pacifica E te unifica Apenas num ponto Paz A vontade Menino Uma dúvida Particular Se houver Conforme tudo Que eu tenho Visto aqui Em relação A questões De fé A questões De busca De melhorias Aqui no plano Carnado No plano desencarnado Ele seria Similar aqui a nós No plano Da Da Quando as pessoas Desencarnam Elas ainda Ficam presas Muito presas A essas consciências Esses dogmas Que algumas Carregam daqui Mesmo tendo uma visão Ampla Quando você desencarnam Quando você desencarnam Morre Morre Espero que quem escute Preste atenção Por gentileza Isso que eu vou trazer Não é uma verdade Absoluta Para todos Eu posso falar Por mim E por uma parte Da espiritualidade Que eu presenciei A mesma falha Que eu cometi Ok Sim Quando Alguns seres desencarnam O que morre de você É sua intelectualidade O que adoece em você É sua intelectualização Zé Pinedra das Almas Você está dizendo Que quem morre Fica burro? Não Mas A intelectualidade Fico-aculista É simbolismo De ignorância Há uma coletividade No plano astral Um pouco mais evoluída Pelo coração Que unifica O que que você vai lá Calcular para separar? Por isso que muitos Doutorzinhos Muitos zinhos Dessa serra Cheia de promas No outro lado Varrichão É para aprender A ser humilde É para aprender As propriedades Do coração Não só da cabeça Está claro não, menino? Sim Então com isso Fica claro Mais uma vez O que eu vou dizer Não podemos titular Que este Zé Pinedra Que fala lá com vocês É o verdadeiro Eu sou só mais um Qualquer entidade Em qualquer manifesto Vai falar Graduada Em cima Das suas experiências Nubrada Opaca Opaca Ou límpida Perante o psiquismo Do seu medianeiro Seja de qual for E também De alguma forma Moldada Estipulada A se inclinar Conforme o grau De consciência Coletivo Que o médium E essa entidade Tendem a trabalhar Quando você pega Uma verdade Para você Tem isso como O absoluto Se for para você É um caminho longo Agora quando você Pega essa mesma verdade Da rua E coloca para você E quer estipular Para os outros É um caminho curto Do teu nariz E do teu umbigo Você entende isso Rafa? Sim Então eu só sou mais um Falando De uma forma Universal Talvez isso seja Um pouco diferente Se eu viesse Em outro médium Até mesmo este Falando sobre a Umbanda Apenas sobre a Umbanda Ou apenas sobre o Cadecismo Ou as filorigiões Desta praca Desse Brasil Seria muito diferente Ou não Sensatez Com cordialidade É um passo Firme No silêncio Educador Do saber ouvir Guarde isso Então toda Antidade De lei Sabe ouvir Adora a lei Sabe sentir Mas não precisa nutrir Para que o cérebro Para que o cérebro Que calcula Que é intelectual Não deduz Mas contemple Para poder auxiliar Não julgar A vontade Seria correto Então eu Falar que seria Muito interessante Ou até Primordial Que nós Trabalhássemos O que nós Chamamos aqui De inteligência emocional A grande barreira Das incorporações É essa inteligência Não é intelectual A intelectual Particularmente Vem segundo a monta A inteligência emocional É o que causa O mau filtro De nós Entidades A ver o manifesto Ante a mediunidade Independente do grau De mediunidade Desde o claridente Ao médium De desdobramento Ao de psicografia E ao de Transmentação Ou telelementação Ao de radiação E de inspiração O que nos atrapalha Para ficar mais claro Não é Essa inteligência Mas é Vocês desconhecerem A inteligência Conturbada Emocional Que ainda move Os instintos humanos E que ainda Volve O envolver O intercâmbio Entre as pessoas Entre os anseios Vícios E desejos E vontades Cabidas de posse Ou de submissão Está claro, menino? Se eu ver Eu vou pedir Para o senhor Falar isso De uma outra forma Porque Essa ficou Um pouco mais complexa Então seria Que a nossa Inteligência emocional Ela está mais voltada A inteligência emocional Não é como a racional Para você entender Racionalmente algo Você precisa ver E raciocinar Então você vai usar As propriedades Psicofísicas Que competem Com o ser Na inteligência Do raciocínio A inteligência emocional Ela é muito ligada Pelas aparências Pela forma Das coisas Porque Se nós dessemos Um raciocínio A essa inteligência emocional Seria o que vocês chamam De impressão E sensação O que molda Essa inteligência São outras propriedades Emocional Mas o que direciona A mesma inteligência É como você se impressiona E o que você Concerne E consente E concebe Perante o que você Tem como Sensação Não sentimentos Então conforme for isto Os teus apegos Os teus vícios Isso Nubra O teu raciocínio Tira de lógica E de sensatez A tua razão O que você acha Que vai acontecer Com o manifesto espiritual Algo turvo Algo broqueado Por isso que as verdades Até mesmo Níveis psicografados Como a incorporação Nesse exato momento Do seu Edson Nós tivemos 82 anos No plano espiritual Para ter Essa liga Peixe médium E eu vou ter Uma liga Mais atuante Com ele Com 44 anos Ele está com 40 Zé Tudo que você fala Pelo Edson Merece respeito? Sim Merece que nós sigamos? Não O ouvido de vocês Me inclina Como um cumprimento De cordialidade E sinal de respeito Mas o coração De vocês É de vocês O cérebro De vocês É de vocês Não é meu Nem o seu Edson Você entende isso, menino? Sim Cada um Segue o que quiser Eu sou só mais um É esse detalhe Que evidencia Claramente Não uma entidade Melhor Ou mais poderosa Mas no mínimo Eu posso falar por mim A minha intenção É ver vocês felizes E libertos Ponto Gostem de mim ou não Acreditem ou não Porque quem é feliz e liberto No mínimo Não é escravo do bem E não é submisso As malicências de si mesmo Ou ao mal A vontade Tá certo Tá certo Isso nos leva A percepção E não ser tão Como eu posso dizer Usar tanto a minha racionalidade Para a percepção Não só da espiritualidade Mas também Da realidade A minha volta Homem E não serão ungido Use Use Gizé O gato O cachorro Os seres vivos Que de alguma forma Têm instinto e raciocínio Auxilieus Não usem mais Mas vocês se convertem Vocês são auxiliados Para existir Com as coisas inanimadas E vocês querem usar Uns aos outros Está mais claro? Fato Então a intelectualidade Impera nessa terra Com frieza E o desequilíbrio emocional Com destreza A disputar Para vencer Sem se manter Pelo que é A vontade Tá certo O fato Também é que Eu não costumo Utilizar isso Como uma desculpa Eu não costumo Utilizar isso Como Uma argumentação Mas Alguns irmãos Devem estar se perguntando Isso Então eu acho que Vale a pena tocar Eu acho que já até falamos Sobre isso Tendo isso Esse desequilíbrio emocional Tendo Todo O que eu vou chamar De sociedade De realidade A nossa volta Que vive com esse aspecto De padrão E de frieza Quando nós temos Quando tentamos Nos melhorar E desenvolver isso Causamos um choque No mundo A nossa volta E recebemos De volta Esse choque Por assim dizer De não aceitação Muitas vezes De uma postura E mesmo que não seja Algo declarado É algo Que você Faz perceber Da atitude Em relação Que eu vou utilizar Agora Que nos mantém Você só se molda O público que está dentro Pouco importa O que os outros acham Afora Sim Seria disfarçadamente O matrimônio do ego Que está otimizando a vaidade Porque a naturalidade Porque a naturalidade E o planeta Terra Terra Com essa dualidade Que fazem Um bem 100% Com naturalidade Eu posso dizer Eu posso dizer que hoje Isso ainda é impossível Teve aí Meia dúzia de quatro Pingado Um deles foi Jesus Buda E outros que estão por aí E quando eu digo Naturalidade É aquela naturalidade Que vem de dentro De uma forma Inibida De qualquer Pretensão De estar De ser Porque ela já é Natural Essa fórmula Sem pretensão Te dá paz Ela não te corrompe Pelo dinheiro Não te corrompe Pelos flashes De câmeras De televisão Ou fotografias O senhor me perdoe Mas eu não estou Jogando chapéu Para você É pra cima Não me corrompe Por curtidas No facebook Por aumentos De público No youtube Sim Mas Lhe compras Pela paz Tua Que de alguma Forma Natural Sem pretensão Exala Para fora Isso te dá paz Isso te autoconquista Para si mesmo A maior conquista É ter paz Consigo mesmo Porque o homem Tem dinheiro A intelectualidade Mantém Mas a Inteligência emocional Corrompe E os sentimentos E os sentimentos A inteligência sentimental Se oprime Isso é um insano Rico Em dinheiro Mas muitas das vezes Miserável De espírito O que vocês querem Andem num carro Do ano Comprem o que quiser Vivam a vida As leis da terceira dimensão Lhe convida Use-me Mas não se abuse De ti Está mais claro Perfeitamente Perfeitamente Use-me Sem abusar De si mesmo A de vocês Ou de vocês Mesmos E vocês verão Que Você é o mero Auxiliar Da vida Porque você tem Na sua mão O cérebro Da tua existência Auxilie Os seus semelhantes Que tem Instinto Raciocínio Ou vida Não inanimada Como uma vibração De um móvel Ou de um imóvel E use Os móveis E os imóveis E auxilie Aqueles que se movem Pelas suas próprias pernas Aqueles que raciocinam Pelas próprias proporções Cognitivas e psíquicas Formando seus pensamentos E você verá Que o peso do planeta Terra Não estará Sob as suas costas Mas ele estará Sendo sustentado Pela gravidade Da sola dos teus pés Homem Deus da sua própria vida Senhor da sua existência A vontade É interessante De colocar dessa forma Porque não Temos Essa visão E esse é o tipo De visão Que eu quero E tento adotar Para a minha vida Mas é como eu já falei Em outras conversas nossas Sim É o meu Ponto de vista É minha forma De interpretação Que não é melhor Nem é pior Mas Em todas as colônias Eu vou ter que usar esse nome Que particularmente Eu não gosto muito Mas eu vou usar Por respeito aos ouvintes Evoluídas Estuda-se isso Em todas as faculdades De Exu Dignas Porque o Exu Estuda para ter esse título Exu Não é uma coisa Que se ganha Por feitos Exteriorizados É uma coisa Que se é Por fatos Incronizados Do que nutre É diferente Então nessas faculdades Nós estudamos O mesmo preceito Que eu estou lhe trazendo Por que as entidades Não fazem isso? Inteligência emocional Dos médios Zé Belinda O seu médium Ele é equilibrado Emocionalmente 100% Não Não é disso Ele é ser humano Mas por que você consegue Falar isso? Eu acabei de dizer Eu fiquei 82 anos No plano astral Tendo um estudo energético Psicológico Com esse médium Fora outras vidas Que nós tivemos Que não é o meu caso Juntos Já abordamos Sobre isso Existe todo um casamento Fluídico E existe uma proposta Minha para esse médico Tudo que eu falo É baseado na intelectualidade Por isso que eu peço Dê Autenticidade ao preto velho Que fala errado Mas toca seu coração E lhe faz Estigar-se Um ser humano em paz Dê Valor ao eixo Que fuma E toma Lá o seu mará Fuma o seu charuto E fala talvez Alguns palavrões Mas você sente No seu coração Que ele aguça O seu ímpeto A ser menos violento A ser mais cordial Este merece o seu respeito Dê Valor aos caboclos Truncados Troncos No bom sentido Até grossos Nos seus manejos Não tá lendo de falar E firmes Ou educados Mas que Balsificam O seu coração Com remédios Que vão suavizar Suas maniscências Ou quem sabe até mesmo Transmultá-las Em algo melhor Fazendo você Um cidadão de bem Este merece o seu respeito E assim se estende As casas espíritas Ou espiritualistas Como eu disse Eu me incrino A quem me ouve Este sinal Que é submissão Não te respeito Vocês me respeitam E eu respeito vocês Se vocês não me respeitar O problema é de vocês O meu respeito Vocês vão ter Ao ponto de ter de mim A minha autenticidade Sempre A vontade de mim Quanto a essa questão De autenticidade E a questão De falta de respeito Isso influi No seu padrão energético De alguma forma Negativa Que o prejudique? Não A autenticidade É silenciosa Ela sai pra fora Sem a pretensão De se mostrar Mas ela sai pra fora Porque você é Então ela não machuca Porque você não nota Você não tem a intenção De se sobrepor Nem se inferiorizar A ser submisso A autenticidade Que causa a dor humana É aquela que você idealiza Com a pretensão De se mostrar além Do que você não nutre Para se fazer um feito Aquilo que você não é Tá explicado, menino? Sim Mas da seguinte forma Você vê e você é autêntico Você se dá o trabalho De fazer o processo Da incorporação Essa conversa Que nós temos Me ajuda muito Me faz perceber Muita coisa Ser autêntico é ter paz Eu tenho um pouco de paz Não posso dizer Que vivem em paz total Alguns podem ficar Mas por quê? Porque eu sou eu mesmo E você é você Eu também tenho As minhas malicências Como vocês falam Eu também estou evoluindo Para dentro de mim É algo muito meu Como que vocês que me ouvem Tenham algo Ou alguma coisa muito seu Agora Ser autêntico Não é ser estúpido De forma nenhuma No planeta Terra A autenticidade É muito mais próxima Da justiça verdadeira E justa Do que a bondade caritativa Por quê? É o meu ponto de vista Quando você é justo Verdadeiramente Você mais ouve o que fala Você mais concebe E consente-se De que faz Porque quando você Interagir palavras E quando você Fazer pelos seus atos Você é autêntico Você está por inteiro ali Você não tem dúvida nenhuma A sua fé raciocinada É inaquebrantável A sua índole E a sua moral É perfeita Perante ao coletivo lá fora Não perante ao teu amigo Que soma Onde está o teu meio Está claro, menino? Sim E quando você É só bom caritativo Com certeza Você não vai agradar a todos E com certeza A grande maioria Vai sofrer E se cansar Pela caridade E pela bondade que faz A maioria Não todos E não é isso que acontece Verdade Então pensem A nossa conversa Está sendo Orientada por muitos Exus e espíritos De que nos ouvem Pode ter certeza disso Eu não duvido A vontade, menino Também é fato que Além dos irmãos carnados Os desencarnados Já estão ajudando Na nossa conversa E também outros desencarnados Aprendendo com ela Para a pessoa Que está ouvindo Na sua família Existem irmãos Dentro da sua casa Aliás Existem irmãos desencarnados Que lá estão E que também Percebem essa conversa Mesmo que a pessoa Esteja com um fone De ouvido Todo o corpo dela Vibra Energia Bioeletromagnética É inaudível O ouvido humano Apesar que tem Algumas máquinas Que podem Escutar Os pulsos Não é assim? Sim Fazer as pessoas Ouvirem a pulsação Do ser humano Vibrado Não no corpo Imagina no plano espiritual Se tudo o que você pensa Criou uma egrégora No teu campo É audível Para nós espíritos E também Para alguns irmãos De luz Como vocês falam E como também Alguns irmãos Que vocês chamam De obsessores E isso seria Digamos assim Uma ajuda É uma pausa Para reflexão Bom Graças a Deus Minha proposta Aqui não é Ajudar Transmutar A vida de ninguém Eu sou só um auxiliar Da vida Porque eu respeito A minha existência No plano espiritual E a de vocês Que me escutam Eu não trago O meu melhor Eu só trago O que realmente Eu vivo No plano sal Eu filtro Isso Com o coletivo Eu não filtro isso Com o amigo do médium Nem muito menos Com a pretensão De eu mostrar-me A vocês Porque eu não me importo Vocês debaixo de mim Eu falo isso Com muito respeito Eu entendo Isso é uma questão De autenticidade comum Já percebemos que É um espírito Lembrando que Autenticidade É a naturalidade de ser O que é Não é de estar Se fazendo E ser Se mantendo É É Ponto A vontade Minha Não tem Terceiro termo Nesse seu É Ponto Da forma que você Passou a entender Para nós Agora Tanto é Assim O Zé Que está falando Comigo agora Como o Zé Também é assim Quando ele está No seu trabalho Fora do Não estando Incorporado Eu vou falar de porcentagens De um a cem porcento Neste médium Que não é melhor De ninguém Fica entre 70% 73% Autenticidade Do Zé Como você fala Sim No plano espiritual Fica Zé Porque nós temos Um casamento Fluídico Casamento Fluídico O que é isso? O médium te obedece? Não Ele se respeita Casamento Fluídico O médium te ama? Não Ele se ama Casamento Fluídico Ele tem que acreditar Em tudo que você fala? Não Ele se interroga Pela reforma Antes Você entende Menino? Sim Ele é livre Isso flui Ele não é presa a nada A não ser a existência Que incide a liberdade pura E a vida é o campo Para a existência De limpar Experiências E informação A vontade O fato Do Zé estar nessa porcentagem Com o Edson E nos seus 100% E não interprete isso Como algo alto Porque tem médiums Que eu vibro Nesse Brasil Que a porcentagem É de 30% Eu só escrevo Com outros nomes Tem outros médiums Que não são muitos Não são muitos os médiums Que eu trabalho A mesma entidade Os fala Que eu me manifesto Já disse isso Quem quiser seguir E os outros programas Que você fala Isso Eu também me manifesto Porque eu não sou preso Nem ao sexo Masculino e feminino Como uma cigana Que eu vibro Nessa menina E é realmente uma menina Tem menos de 20 anos Carnada Como uma cigana E nela é 30% Ela é quase totalmente consciente Bem diferente do seu Edson Que ainda é mais inconsciente Até os 42 anos Depois vai mudar muito Até pelo pretexto do trabalho E nela As minhas informações São quase 100% autênticas Por quê? Pela forma de manifestação do trabalho E pela inteligência emocional Diferenciada dela? Dela e do conjunto De toda a egrégora em si Que Me traz essa experiência Neste campo vida Através da existência minha Formatada como uma cigana É uma experiência nova Para mim Então eu deixo O que a intelectualidade sabia E boto de lado O que o emocional Consente E sente consentimental Como Zé Pelinita das Almas Então de alguma forma Eu também estou tendo Uma vasta experiência Virgem E por que não dizer Nutritiva Ao meu psiquismo eterno De fato Você entende isso menino? Olhando por esse ângulo sim É que nós Não temos muitas vezes A oportunidade De falar dessa forma Isso é uma mensagem Para o senhor Pelo seu trabalho E para quem quiser ouvir Nós almejamos aos carnados Perguntas sensatas Vocês terão Respostas legítimas Nós somos humanos Vivendo em outra dimensão Nada mais que isso A vontade Então A sua experiência Como cigana Sua experiência Como qualquer outra Falange Qualquer outra forma De trabalho Todas elas Embora sejam Fragmentações Da consciência Que no momento Se passa por Zé Elas somatizam A você Na sua totalidade E isso você pode aplicar Em qualquer uma delas Para auxiliar no trabalho É isso mesmo Tudo é uma soma É você que faz o processo De brilhamento Por dentro E é você que de alguma forma Escolhe se corromper Destruir Corroer Ou se emanar Construir e transformar Por fora O livre-arbítrio Que tu tem É o que tu nutre Os livre-arbítrios Que moldam a tua vida É o que te faz de fora É o que te faz por fora E é o que você se faz por fora Também Porque eu estou falando Do coletivo Ante a você Que me escuta E de você Unitário Pelo coletivo Que assim é Entende? A vontade Pode ser uma percepção Errada da minha parte Mas hoje A conversa Que eu estou tendo Com vocês Ela está um pouco Diferente Eu não consigo Identificar O porquê Dessa diferença Houve todo um envolvimento Com a espiritualidade Militante Na mediunidade De esse menino E solicitaram Uma Frequência No psiquismo Dele diferenciada Continuo sendo Zé Perinta Das almas Só com uma seriedade Um pouco maior A única coisa Que eu tirei Um pouco O humor Dividiu um pouco Um pouco Não pelos ouvintes Em si apenas Não pelos ouvintes Em si apenas Mas até para a coisa Ficar mais direta Em alguns ângulos Que com o tempo Você vai entender Essa questão Essa Essa Como você disse Não foi somente Pela questão Das pessoas Que estão ouvindo Mas isso De alguma forma É Atrapalhou o seu trabalho Para que tenha Ter sido mudado Dessa forma Não Pelo contrário Há um acréscimo Se houve um acréscimo Necessita uma Aplicação Mais disciplinar Entendi Agora eu entendi Se o complexo Se o complexo Do seu trabalho Está envolvendo Não só carnados Mas entidades Nós não podemos Falar só para os carnados Nós também Devemos Por lógica Transmitir o conhecimento Ou a informação Para as entidades Eu estou assim Mais para as entidades Desencarnadas Que para os carnados Em si Entendo O outro plano É mais objetivo Neste plano Vocês são Coadjuvantes No outro plano Vocês são Atores Atuantes Mais sensíveis Ao todo E aqui Vocês são Agressíveis E dominados Pelo tudo Que vocês apenas Acham que são Mas não estão No outro plano A vontade Então Essa mudança Ela está Auxiliando E está Auxiliando não Está sendo Mais objetivo Ao trabalho Para os irmãos Que estão Desencarnados E para os irmãos Carnados Para que sejam Tocados mais Em questão Espiritual E não tanto Com as percepções Racionais Humanas Se é que eu posso Falar assim A racionalidade Humana É necessária Para Moldar O que já De matéria Inerte de vida Para Desfrute E lazer Para que haja O comprazer Mútuo Entre as pessoas Num paraíso Que pode sim Ser feito aqui Deus te deu barro Mãos à obra Molde o planeta De uma forma Que não o distorce Está mais claro Perfeitamente Eu só simplifiquei O menino É simples Então é uma conversa Entre amigos De fato Eu estou aqui A vontade Pode parecer muito sério Mas É o que eu posso Oferecer no momento Muito bem A vontade Para todo mundo Para todo mundo Que está ouvindo Encarnado Desencarnado Essa conversa Entre amigos Ela é algo natural Que pode acontecer Não só entre João e Zé Mas também Entre você Que está ouvindo Em casa E seu mentor espiritual Entre você Desencarnado E um irmão Que possa estar vindo A te auxiliar A melhorar A sua existência No plano espiritual Isso seria Através Do desenvolvimento Da inteligência emocional Se percebendo Um pouco mais Na verdade A inteligência emocional Ela se harmoniza Todas as inteligências Dos seres humanos São desenvolvidas O que não é desenvolvido É a harmonia E o equilíbrio Da sensibilidade O que não é disciplinado É a mediunidade Quem precisa De coordenação De leme É a mediunidade Quem precisa De propulsão Desenvolvimento E ação É a sensibilidade Se haver O desenvolvimento Da tua sensibilidade Haverá sensibilização Perante A tua existência Instantaneamente O respeito Perante a tudo que há Ante a vida Que você vive E com as pessoas Que você sobrevive Isso já bota Por terra As diferenças Mesmo que existam E não desistir Perante a tua intelectualidade Mas também Não haverá A pontuação De você superior Nem inferior Você apenas Como um auxiliar Da realidade Atual Da dimensão Que você está Atuando Tá claro menino? Sim Para Para toda pessoa Que ouviu isso Que está percebendo Que está sentindo Isso dá para nós Perdão Pois não Seu Zé Um Um Vasto Meio Para atuar Nas tuas propriedades Mediônicas E um vasto Leque Como uma biblioteca Enorme Da tua existência Em espírito Que reencarnou Várias vezes Neste planeta E até mesmo Em outros Perante a tua Sensibilidade Ante a tua Espiritualização e evolução para dentro. Fica mais fácil para nós ler os seus livros psíquicos, os seus arquivos psíquicos. E fica muito mais fácil para nós nos manifestar pelo racional, pelo emocional e até mesmo pelo sentimental, por que não dizer, pelas propriedades cognitivas distintas, para lhe precaver de alguma coisa, vamos dizer assim. Entende isso, menino? Sim. Quando os médios só são intelectuais, ou intelectuais, sem se auto-espiritualizar, sem haver esse mergulho para dentro, só querer se mostrar para fora, é como uma biblioteca toda desordenada. Os livros não vão deixar de existir. As informações não vão deixar de estar lá. Mas o Z é misturado com A. Você entende isso? Sim. E além do Z ser misturado com A, o Z é escrito em aramaico. O A é escrito em grego. O B é escrito em português. Você entende isso? Sim. Então fica o nosso trabalho mais difícil. É para dentro a evolução mediúnica. É para dentro a disciplina mediúnica. E é para dentro o desenvolver da sensibilidade. Para o que sair para fora, seja apenas você com lealdade pelo que sente, pelo que luta e pelo que pensa. E você atuando como médium, porque apenas é. Ponto. Universalmente, mesmo dentro da humana, ou dentro da doutrina espírita, no caso aqui do Brasil. Ou até mesmo na doutrina espírita. Ou até mesmo na doutrina espírita do canal pré e outras. Você é um médico do universo. Que medita em filosofias distintas. Mas não deixa de ser um sensível das estrelas. Um mecanismo cósmico da canalização do pensamento que gravita no cósmo. Não apenas num terreiro. Nem muito menos apenas numa casa espírita. Não diminuindo as mesmas. Você entende isso, menino? Sim. Mas isso foi conturbado com o tempo. Ante aos egos, presos em dogmas, sofismos, achismos e cosmezinhos em si. De disputa, de posse, de submissão. que o medo provê. E a culpa impõe. A vontade. Isso nos faz pensar e observar. Interessante. Eu nunca tinha pensado dessa forma que você disse. A quantidade de besteira, de sentimentos negativos, pensamentos que eu posso considerar como errôneos ou errados, ou não auxiliadores, devem realmente dar um trabalho danado em questão dessa biblioteca individual de cada um. É bom porque as pessoas pensam. Isso não estou falando por mim, mas por qualquer entidade que tenha um pouco de sensatez. Que tenha um pouco de dignidade também. E respeito. Perante a existência dos outros seres psíquicos e conscienciais. Você entende? Entendo. Entendo também como deve ser complicado não só para vocês da espiritualidade que trabalham junto a nós, nos auxiliando e buscando evolução também. Ter esse contato com essas... Vou usar esse termo que eu acho que é conhecido para muitos. Essas formas pensamentos elas não influem também na realidade a ponto de estar vindo a dificultar o trabalho de vocês? As formas pensamentos quando são muito mantidas elas propulsam no teu campo bioeletromagnético não dentro do teu corpo físico mas ao teu redor 20 até mesmo 90 centímetros. Depende conforme for o tempo de nutrição das mesmas. Tem umas que muitas vezes ficam metros, quilômetros de você mas ligada com o teu psique envolvendo as propriedades de ânsia vício apego do teu ego. Exemplo Eu só incorporo se eu tiver o meu corpo vestido de despreendida. Isso é o quê? Isso é um apego uma necessidade uma desnecessária O meu Exu só trabalha se o charuto dele for bom. A cachaça for boa O espírito de luz que me assiste só vai psicografar se fizer uma ladainha uma oração uma meditação uma meditação excelente porque senão a vibração não sobe. Isso é falta de estudo até mesmo de como foi feito os cinco livros da quantificação. É óbvio que se vocês proporcionarem para nós um ambiente mais propício a coisa vai sair mas é óbvio que perante o mundo que anda e as ruidezes e os barulhos que estão se você tiver no inferno dentro os anjos só vão orar e dizer amém. se você tiver um céu e um oásis de paz por dentro os anjos os espíritos de luz vão poder executar algo com você que vai refletir também como uma oração para não só ele dizer amém mas para todos agradecerem o zanato. Você entende, menino? Sim. Então tem coisas muito distorcidas. A doutrina espírita onde é que estão os médios de limitação? Onde é que estão os médios de efeito físico? Que faziam isso tocando a bandinha na rua porque portavam cartaz que teve uma reunião espiritual com processos sobrenaturais e a banda tocando lá fora e o falatório no público ante os teatros lotados no início do século colocado no menino passado 1905 1895 onde é que está tudo isso? Tinha concentração aonde isso? E os efeitos não eram feitos? Com muito mais força do dia agora é óbvio repito de novo que necessita da concentração mas nós necessitamos da passividade e da paz do teu espírito do teu coração porque nós respeitamos o alheio nós respeitamos a ignorância vocês criaram um monte de regrinhas o ego criou regrinhas distanciando vocês da auto espiritualização para se escravizar perante a espiritualidade imaginária em algumas vezes até mesmo criada de uma forma doentia do que está lá fora se você é feminina poderoso tem que vir de tua forma o eixo poderoso tem que se tratar de tua forma caso de humana forma tem que ter 300 imagens caso espírita séria tem que ter silêncio total enquanto a gritaria emocional e mental é ensurdecedora no plano natural você entende? imagino isso é hipocrisia de fato a educação autêntica é nutrida à vontade esse termo agora que o senhor utilizou gritaria emocional imagino que isso seja realmente difícil para vocês pois nós percebemos o emocional ele reflete muito nas tensões musculares e reflete muito nas propriedades minerais do organismo isso no campo bioeletromagnético dentro e fora do corpo a ciência ainda é de provar isso ecoa a quilômetros do ser humano que se encontra emocionalmente conturbado um som de metais batendo no outro são estridentes cria-se em volta do campo dessa pessoa geralmente cores escuras como se fosse ferro fundido está ouvindo menino estou toda a minha explicação isso tem alguns livros de uma forma muito amena não que eu sou melhor cheira muitas vezes ao que vocês chamam de pus de batata podre de batata podre está ouvindo sim no plano nacional é óbvio que os similares vão prestar atenção nisso aí começa a desobsessão ou obsessão e necessita da desobsessão vocês chamam também algumas propriedades de ametais estou falando em termos vibracional não é um metal no outro no plano espiritual é a vibração bioeletromagnética provoca isso quando não uma espécie de turbilionamento como se fosse um um cicrone é em volta da pessoa como é que é esse cicrone geralmente é cílio escuro com um verde fosco e com uma cor chamada grena cor de sangue morta aquele sangue parado isso tudo no campo emocional essa cor quando passa os raios ultravioleta inferno vermelho do sol físico de vocês no corpo de vocês reflete no teu campo antes de chegar no corpo físico transpassa essa energia mesmo invisível aqui na terceira dimensão mas visível pra nós transpassa-se uma cor mais vivo um vermelho esse vermelho vai criando um estado de irritabilidade na pessoa de intranquilidade na cidade esse verde fosco morto vai criando uma espécie de melancolia você entende como uma lente ao terredor de vocês girando ininterruptamente principalmente na altura do cardíaco chakra solar e esprêmico pensem nisso pra quem estuda os terapeutas eu só tô dando uma coisa da espiritualidade que ainda não é passada pra cá ainda o cinza transpassando-se essa luz solar física e também astral porque é vibracional o tom que eu tô falando cria-se nos chakras superiores essa cor cinza como se fosse uma cor similar para um cinza escuro pra ficar mais simples porque eu não tenho humanamente falando esse tom se eu lá posso dizer de cinza você entende menino? sim isto fusca principalmente o chakra frontal laríngeo e o chakra coronário atuando profundamente na tireoide para a tireoide laríngeo profundamente na grânula pituitária frontal e profundamente na grânula pineal coronário como é que nós vamos ligar uma pessoa dessa de uma forma que não vai contundir e conturbar os processos mediúnicos e a autenticidade do espírito que está ali em comunicação e o chakra básico fica não como isolado mas fica à deriva captando as frequências vibracionais como o vampiro do grupo do ambiente familiar e das pessoas que eu odeio principalmente espíritos ou carnados similares está explicado menino? verdade você entende isso? sim isso é muito profundo não porque eu falei mas um dia quem sabe nós podemos ir mais a fundo senhor Zé eu vou estudar um pouco mais sobre isso para ter uma conversa só sobre isso com o senhor eu aceito à vontade tendo um pouco mais sobre isso veja se essa conclusão é errada então a partir do momento que o meu emocional está desequilibrado eu gerei todo esse turbilhão conforme você explicou toda a energia esse turbilhão na verdade é o giro mais acelerado e descompassado do próprio corpo do dupe etére ou corpo eletrônico energético em volta do corpo físico isso dá uma propriedade vibracional dos nadis o que é nadis? linhas de força filetes de força chakra a chakra corpo a corpo principalmente do corpo astral para o corpo do dupe etéreo se o corpo astral é o corpo que envolve a inteligência emocional e o corpo do dupe etéreo está se exolando dos propulsos cognitivos desses nadis vindo deste corpo a pessoa fica como uma deriva desorientada desequilibrada desarmônica você entende? é isso que eu estou falando vocês estão incorporados no corpo físico vocês não estão totalmente canados aqui está mais claro? sim existe outras realidades de vocês em outras dimensões energéticas eu dou este olhar porque não o médium é melhor mas como ele tem uma propriedade mediúnica de clarividência e desdobramento consciente fica mais fácil para mim mas isso pode ser desenvolvido independente de ser claridente ou de desdobramento através dos estudos que tem aqui na Terra e através desse tipo de conversa com nossos espíritos sem mistificação e sem ser o dono da verdade absoluta peguem o que eu falei e vão estudar mecânica quântica vão estudar bioenergética vão estudar radioscesia e depois me dizem se tem alguma bobagem seriam muito bons agora se vocês começarem a estudar religião dentro do ângulo que eu falo melhor que nem escutem mais se fechem totalmente é melhor porque eu vou estar fazendo mal para vocês agora se vocês pegar a religião de vocês com religiosidade e abrir para esses estudos com certeza não por mim mas a alma de vocês há de aplaudir e os espíritos de luz ao redor de vocês vão se achegar a mais porque o que te salva é a tua religiosidade não a tua religião o que te liberta é a tua paz a que tu nutre não a que tu te leva a rola entende menino sim a vontade eu tenho mais 5 minutos ah seu Zé então seu Zé já que nós temos tão pouco tempo assim eu quero lhe agradecer por mais esse bate-papo foi muito esclarecedor muito bom mesmo o aprendizado aqui se fez de uma forma diferente mais suave mais branda e a tendência é nós nos fazermos da mesma forma que eu estou manifestando no seu Edson pelo menos no seu programa sem problema não é se é melhor ou pior a proposta é diferente algumas pessoas vão me ver nos lugares dando agalhadas ser um pouco mais sarcástico um pouco mais como vocês falam alegre eu estou alegre nesse momento meu dia é esse mas conforme a egrégora vocês vão ter de mim a informação isso não é ser palhaço nem se fantasiar isso é a proposta do trabalho isso é a lei e a ordem e a lei é equilíbrio entende menino sim senhor pode perguntar mas uma pergunta não tem problema bom mais um então então como eu queria colocar daquela forma que eu tinha falado antes toda energia quando eu estou passando por essa deficiência essa dificuldade emocional enquanto eu estou nessa dificuldade emocional toda energia a minha volta ela transpassa por esse meu turbilhão agindo que eu continue naquele momento enquanto eu não mudar a minha a o seu padrão energético vibracional o seu padrão vibracional é o que tu pensa o que tu sente o que tu está nutrindo e como proporciona as tuas emoções e até mesmo como se faz os teus instintos é você o ser humano tem desequilíbrios porque ele pouco se instiga a preguiça da reforma íntima é a pretensão de dizer para si mesmo eu deduzo eu deduzo que eu tenho isso ponto tá bom deixa pra lá pra que investigar a mim mesmo se eu não quero ver os monstros que ainda guardo eu só quero demonstrar os anjos que eu pinto e bordo você entende a vontade e quando eu falei desse turbilionamento seria uma espécie de redemoinho pra ficar mais simples imagina você no meio de redemoinho de energias que você mesmo formada a energia que sai do teu corpo já sai desconexa e a energia que entra também e quando eu digo entra estou falando pelas antenas que vocês chamam no físico de grândulas e a informação das grândulas são que é eletroquímica os hormônios então é por fora e também é por dentro a diferença é que os hormônios por dentro causam uma informação dentro dos neurônios das células comunicativas cognitivas uma magnetização maior e uma ionização menor vocês ficam mais magnetizados de que elétricos a tua luz diminui você entende isso? olha que interessante então seria por isso que a maioria dos... já ao mesmo tempo por fora vocês ficam muito mais ionizados e ao mesmo tempo muito menos magnetizados então você desconrompe para ficar mais simples a tua liga contra a vida vocês passam de alguma forma a mesma situação de alguns dragões e magos negros no plano espiritual é óbvio de uma forma muito amena a deles são muito mais profundas se o que te prende nessa terra são os metais e os metalóides a frequência vibracionais dessas propriedades está claro menino? sim o que é metal e metalóide? o que é metalóide? ouro e outros enfim entende menino? o que é metal? ferro? estou dando um exemplo sim então essa frequência quando eu digo prende não quer dizer que se você sair daqui você vai virar um anjo pelo contrário você não vai sair da dimensão da terra você vai sair da realidade da terceira dimensão tendo o que? bipolaridade depressão psicose psicose psicoseferia neurose fobias manias medos dá para entender ou não? sim você tira os pés do chão vira de cabeça para baixo e enterra-se está mais claro? agora eu fiz uma correlação mas não é demócio não sim você inverte as coisas tanto é que você passa nesse enturbilhamento a captar tudo pelo chacar básico é só as pessoas escutarem o que eu falei você vai continuar pensando vai continuar sentindo vai continuar tendo os seus reflexos cognitivos distinto mas quase todos destrutivos porque você não vai conseguir sair das mesmas manias sair dos mesmos costumes e se desprender dos mesmos círculos viciosos de ansiedade seja sexual seja de alimentação seja de postura seja de intelectual seja de sentimental seja de dual seja de itemismo higiênico e perante as propriedades vivenciais está mais claro? sim por isso que tem todos esses processos terapêuticos por isso que tem vários tratamentos psicológicos e outras coisas esse médico nos ajudou porque quando ele era crente eu solicitei a ele quer dizer agora que todo médico tem que ser terapeuta o melhor terapeuta é aquele que vive em paz então não precisa ser terapeuta olímpico entende-me mas ele nos dá os vídeos estudando mesmo que não fosse terapeuta mas estudando de tudo para quando o Zé Climenta das Almas vir pegar na biblioteca bem organizada o que eu quero falar não o que ele quer mostrar o que eu venho trazer não o que ele venho impor está mais claro? sim porque isso que eu falei isso o Edson não sabe pelo menos até no escutar o que você está gravando ele deduz e provavelmente depois de ouvir ele vai aos livros vai estudar e vai procurar verdade eu solicito isso procurem mesmo não acreditem mas procurem vocês vão ver que a verdade é uma só homem conheça a tua verdade vos libertará dos seus próprios males da dúvida de quem você é o maior mal humano é duvidar-se de si mesmo muito obrigado meu menino eu agradeço a todos que me ouviram muito obrigado a vocês Zé grande amigo muito obrigado a todos Legenda Adriana Zanotto